Oi gente, hoje eu vou mostrar como fazer um substrato incrível sem gastar um real e que deixa qualquer planta linda é esse o substrato que eu uso aqui nas minhas plantas do meu jardim, por isso que eu mostro plantas maravilhosas aqui no canal e eu quero que vocês também tenham plantas sempre lindas aí no jardim de vocês por isso que eu vou mostrar como que faz o substrato e também vou fazer muda de algumas plantas aqui no jardim e vou compartilhar tudo nesse vídeo, vamos lá para o jardim então vou usar essa terra aqui que se formou através da decomposição de folhas e galhos que eu juntei que já faz alguns meses que eu coloquei elas aqui, olha nessa parte eu queria fazer um mês, mais ou menos um mês e pouco eu coloquei elas primeiro elas estavam aqui nessa parte aqui onde está os canteiros aí depois eu mostrei no outro vídeo a gente tirando elas daqui e colocando elas aqui, olha só que tinha duas galinhas agora aqui dentro da horta e eu tive que tirar elas olha o que elas fizeram, elas vieram aqui, ciscaram um pouquinho aqui ainda bem que elas não mexeram aqui na horta nas coisas, ainda bem que elas só ciscaram uma parte que eu vou mostrar para vocês ali o que elas fizeram aqui está as batatas doces aquelas, olha que eu ganhei as ramagens da mãe, já plantei elas aqui e elas já pegaram, nem mostrei para vocês, elas ciscaram só nessa parte aqui, ainda bem ainda bem que elas não ciscaram em outras partes aqui que eu samei algumas coisas aqui meu esposo plantou alho aqui, já tem algum tempo, já estão bem grandezinhos já nessa parte aqui ele sameou também, ele plantou alho aqui nessa parte e nessa aqui também, olha só que até agora nasceu só um lá, e esses daqui que já estão maiores ele já tinha plantado antes aqui está o canteiro de espinafre, lá tem mais algumas mostarda aqui atrás, salsinha aí eu samei coisa aqui, olha, samei aqui algumas coisas eu acho que é rúcula é rúcula ou mostarda ou couve, não sei, a semente estava misturada daí samei aqui, eu quero samear mais é rúcula, então por isso que eu samei para ver se é, né se for eu vou deixar, se não for eu vou arrancar e vou dar para os bichos, porque já tem bastante couve e mostarda aqui, aí por enquanto eu estou só com essas rúculas aqui, olha por isso que eu quero samear mais vou mostrar lá para vocês como é que está os canteiros para lá aqui está o canteiro aquele de rabanete, eles já estão bem grandes, eu até já colhi já tem uns quantos já que eu já colhi, olha só, eles não crescem muito mais que isso olha, mais ou menos esse tamanho mesmo, essa qualidade aqui de rabanete então eu já estou colhendo já alguns, mas alguns ainda tem que esperar mais um pouco ainda para colher aí aqui do lado tem alguns que nasceram aqui também junto no canteiro aqui das das cenouras, esse daqui é o canteiro da cenoura, que eu samei cenoura só que acabou nascendo alguns rabanetes aqui porque tinha semente no canteiro, né que caíram dos pés, mas as cenouras estão bem devagar, gente estão bem devagar aqui as cenouras, eu já fiz o rolhamento delas eu não tinha mostrado, nem mostrei para vocês fazendo o rolhamento, mas eu já fiz, olha deixei separado assim os pés para eles poderem desenvolver então deixei assim um espaço entre eles eu vou mostrar daqui para lá para vocês terem uma visão geral da horta aqui está o canteiro aquele primeiro de mostarda, aqui está o de couve, o outro de couve e o outro de mostarda gente, está tudo sujo assim porque eu não limpei ainda, pretendo limpar, pretendo tirar esses matos que nasceram aqui no meio mas por enquanto não deu ainda, aqui está o outro de mostarda, o outro de cenoura e o de rabanete agora eu vou pegar aqui a minha terrinha para fazer o substrato os pés não desenvolveram bem ainda, não estão bem grandes, mas eu já estou colhendo tanto couve quanto mostarda já estou colhendo, já tem dias olha que lindo que está as folhas elas estão bem saudáveis, mas está pequena ainda eu tinha mostrado para vocês no vídeo que eu apaguei aqui a minha terra vegetal que eu faço aqui estava cheio de minhoca aqui o dia que eu cavei aqui para mostrar para vocês vou ver se eu encontro aqui alguma, olha por isso que é bom fazer essa terrinha, olha eu já encontrei uma aqui eu vou cavar aqui agora para tirar ela e aí eu mostro para vocês Então, vamos lá Aos!" Aos! Aos! Olhem só como que já tá essa terra, gente Eu poderia deixar decompondo Mais alguns dias Mas como eu tô precisando já Pra fazer o substrato, pra fazer as mudas Eu já vou pegar hoje Tá cheio de minhocas aqui, gente Olha que terrinha boa Peguei aqui já um carrinho bem cheio dessa terra Ficou assim, depois eu dou uma ajeitada Aqui só uma rastilhada, assim Uma emparelhada aqui na terra E deixo decompondo mais E quando eu precisar eu venho aqui e pego mais Pego o restinho Mas peguei aqui um carrinho cheio, olha E tá rica aqui, olha Em nutrientes essa terra aqui Olha que terra bem pretinha, bem linda, olha Aqui já tem uma minhoca, ó Tá cheio de minhocas aqui, tem muitas minhocas aqui Nessa terra E eu deixo assim mesmo com esses gravetinhos Aí eu pego, olha, alguns que estão maiores assim Dou uma quebrada neles só E vou levar lá essa terra agora Pra enriquecer ela com outros adubos orgânicos Agora já é outro dia Eu tô aqui com a terra ali pra fazer o substrato Como eu mostrei pra vocês, aquela terra Ela já tem bastante minhoca ali, então tem bastante humus de minhoca Com certeza ali E eu vou colocar mais algumas coisas aqui Pra dar mais uma enriquecida nesse substrato Pra ficar com mais nutrientes ainda Eu vou colocar aqui então Cinza de madeira Que eu tirei lá do fogão a lenha Tá até na gaveta aqui do fogão Vou colocar também Uma colher bem cheia de farinha de casca de ovo Uma colher bem cheia de farinha de casca de ovo E uma colher também bem cheia de farinha de osso E agora eu vou misturar tudo aqui Bem misturado Reparem só que substrato incrível ficou Samambaia, begônia Adoro esse tipo de substrato aqui Olha, em várias plantas aqui que eu planto Eu faço esse tipo de substrato assim Às vezes eu altero um pouquinho a quantidade de cada coisa Mas normalmente é isso que eu uso aqui Quando eu plantar essa samambaia aqui no vaso definitivo Vou fazer esse tipo de substrato aqui Tô pensando já até em guardar um pouco pra ela Aquele dia não ficou bem assim Porque eu não tinha bastante dessa terra assim Bem boa, olha Com bastante matéria orgânica assim Que se decomposa Como folhas e galhos Aquele dia eu não tinha Por isso que não ficou bem bom assim Mas normalmente o substrato que eu gosto de usar aqui é assim Quando eu não tenho essa terra assim Com bastante pedacinhos de galhos Aí eu acrescento carvão triturado Pra deixar o substrato melhor Já peguei ali os vasos pra fazer as mudas Só assim, do jeito que eu fiz o substrato Já estaria bom Mas eu vou acrescentar mais algumas coisas aqui Eu recebo vários comentários de pessoas Perguntando se a terra aqui é boa A terra aqui da cidade é assim, gente O meu esposo colocou aqui um pouco de terra Que ele pegou lá da frente Lá do terreno E a terra, ela é assim aqui, olha Nessa coloração assim Parece uma areia mesmo, olha Bem clarinha Parecendo uma areia Sem nutriente nenhum É uma terra assim Bem fraquinha mesmo aqui da cidade Só que aqui dentro Mais pra cá, pra parte assim Onde tem árvores Ela fica com uma coloração um pouco mais escura Tá vendo lá a diferença, olha Porque cai folhas, né E aí vai gerando matéria orgânica E vai enriquecendo a terra Mas normalmente A terra da cidade aqui é assim Eu pedi pra ele trazer um pouco de terra E colocar aqui pra mim Colocar na volta aqui desse canteiro de tijolo Que de vez em quando A Lupita passa por aqui E derruba algum tijolo Porque eu não enterrei bem esse tijolo Quando eu fiz o canteiro aqui Então Como tem bastante raiz aqui dessa árvore Eu pedi pra ele trazer um pouquinho de terra E coloquei aqui na volta E agora sim ficou melhor Aí sobrou um pouco Aqui que eu vou usar Agora vou colocar um pouco ali no substrato Eu não vou colocar muito Vou colocar só o equivalente a uma parte Essa daqui bem cheia Aqui tem um pouco de esterco de porco Eu vou juntando assim, sabe? Tanto o esterco de porco Quanto o de galinha Aqui tem só de porco Mas tem também de galinha em outros lugares Às vezes eu misturo os dois juntos E deixo curtindo O ideal é ir mexendo de vez em quando E mantendo úmido, né? Mas só que eu não faço isso aqui Porque a gente não tem muito tempo Aqui pra estar fazendo isso Então eu deixo eles assim Só amontoa assim Deixo quieto Em um lugar que receba chuva E depois eu vou observando Pra ver se já tá com uma coloração de terra Também cheiro de terra E quando estiver assim Já tá pronto pra usar Eu mexi aqui agora pra ver E essa parte aqui de cima Já tá pronta já Já posso usar hoje se eu quiser Talvez a parte de baixo Lá pro meio Não esteja pronta ainda Aí eu deixo mais uns dias E depois quando estiver pronto Eu uso É assim que eu faço aqui Aqui embaixo eu tenho Mais um pouco de esterco Só que esse daqui é de galinha Eu coloco essa tampa aqui Pra as galinhas não ficarem ciscando aqui, olha Mas esse esterco aqui também Já tá pronto, ó Eu acho até que eu vou usar Esse daqui hoje Que tá já curtindo aqui Há mais dias Do que aquele outro Que eu mostrei antes Peguei o esterco de galinha lá O equivalente é um mapa Nesse daqui bem cheio Coloquei um pouco aqui na pá Só pra vocês terem uma noção Mais ou menos o equivalente É um mapa bem cheio Agora eu vou colocar ali E vou misturar tudo de novo E aí Uma das plantas que eu vou fazer muda Eu vou fazer o jasminho amarelo Eu tava observando aqui Pra retirar alguns galhos Aqui da onde que eu vou retirar Como é a primeira vez Que eu vou fazer muda Dessa planta Eu vou plantar galhos Mais grossos E mais finos também Eu vou cortar aqui Esse galho mais grosso Ó, aqui eu vou cortar E vou fazer dois galhos Pra fazer muda Vou retirar também Mais alguns galhos aqui Como esse galho aqui Tá bem mais comprido Que os outros Eu vou cortar aqui A ponta deles Os outros estão bem menores Então eu vou cortar Mais ou menos Aqui da altura dos outros Pra retirar essa ponta Aqui pra gente fazer muda Tem uma borboleta aqui Olha Faz tempo que ela tá aqui Parece que ela não tá Se incomodando Com a minha presença aqui Não Olha que lindo Vou pegar mais um galho Aqui dessa parte Que tá mais comprido também Observem só Como que ela tá emitindo Várias brotações Isso aqui é brotação nova Que tá vindo aqui, olha Tem vários galhos Tem brotação nova, assim Acho que em breve Ela vai ficar Uma planta aqui Bem cheia Que vai ficar linda Aqui Formando essa cerca viva A outra planta Que eu vou fazer muda hoje É a sete léguas E a gente precisa pegar Galhos lenhosos Eu acho que Vou pegar aqui esse galho Acho que já tá mais lenhoso Olha só Eu não vou cortar Os galhos mais lenhosos ainda Eu poderia cortar Esses mais lenhosos Assim, ó Mais grossos Só que eu não vou cortar Pra não perder Um baita pedaço Assim da planta Porque esses galhos Eles estão bem compridos Assim Então se eu cortar Por aqui Mais ou menos Eu vou perder Um baita pedaço da planta Então eu vou tentar Fazer muda Com os galhos Mais finos mesmo Reparem só No tamanho que tá aqui A muda de Madre Silva Essa muda aqui Fui eu que fiz Eu não sei se eu mostrei Plantando aqui no dia Mas eu acho que eu mostrei Depois Quando eu plantei ela Eu mostrei aqui pra vocês E era uma mudinha Bem pequena Mais ou menos aqui Nessa altura aqui Ou menos até E olha só Como ela já cresceu Essa é uma planta Bem boa Pra gente colocar Assim próximo A uma tela Assim Que ela vai Se enrolando Fica super bonita As flores dessa planta Aqui é super cheirosa Gente Super cheirosa mesmo Depois quando tiver florescendo Eu mostro pra vocês As formigas Andaram carregando Aqui algumas folhas Andaram cortando Aqui Não sei se foi formiga Mas aqui na parte de baixo Aqui tinha bastante muda De capuchinha E outro dia que eu vim Aqui não tinha Nenhuma folha Agora já nasceu As formigas Andaram carregando Andaram cortando Aqui as folhas Da capuchinha Essas capuchinhas Eu nem plantei Eu acho que tinha semente Aqui na terra Onde eu plantei A madresilva E depois elas nasceram E já cresceram Aqui estão bem altas Já olha Estão subindo aqui Também nessa tela Eu tive que colocar Essas tábuas Aqui pras galinhas Não ciscarem Quando a mudinha De madresilva Era bem pequena As galinhas Entraram ali Ciscaram tudo E comeram todas As folhas da madresilva Mas agora Depois que ela cresceu Assim as galinhas Não comeram mais A outra planta Que eu vou fazer Muda É o jasmim dos poetas Olha como já encheu Desde aquele vídeo Que eu gravei E mostrei Aqui essas cercas vivas Olha como já fechou Gente Eu vou lá Do outro lado Pra tentar retirar Alguns galhos Lá do outro lado Que eu acho Que vai ser melhor Olha só Como que tá Aqui do outro lado Dá de ver o Dylan Deitado Lá atrás Mas tá fechando Gente Se vocês quiserem Ver melhor Aqui essas cercas vivas E outras Que eu tenho aqui Vocês assistam O vídeo Das seis cercas vivas Que eu mostrei E falei Sobre as dicas De cultivo Delas Eu vou retirar Alguns galhos Aqui A ponta Dos galhos Eu vou retirar Tem vários galhos Aqui Caído Pra cá Então eu vou aproveitar Esses galhos Aqui Pra fazer muda Tô selecionando Aqui alguns galhos Que eu acho Que é melhor Retirei Aqui alguns galhos Agora vamos lá Plantar Eu não mostrei Mas eu coloquei Dois carrinhos Desses de terra Daquela terra Que eu preparei Lá com folhas E galhos Eu coloquei Dois carrinhos Tá gente Eu mostrei Colocando Só um carrinho De terra Ali Mas depois Eu coloquei Outro Agora vou preparar Aqui as mudas Vou retirar As folhas Aqui da parte De baixo Vou fazer Assim com todas Eu deixei Algumas horas Elas aqui De molho Aqui na água Nesse balde Das sete legos Eu vou cortar As folhas Aqui Vou deixar Só assim Da parte de cima Do jasmin Amarelo Retirei todas As folhas Aqui da parte De baixo E deixei Só algumas Aqui na parte De cima Dos galhos De sete legos Também Retirei todas As folhas Da parte De baixo Deixei só Algumas Na parte De cima E do jasmin Despoetas A mesma coisa Também Retirei todas As folhas Daqui da parte De baixo E deixei Algumas Só na parte De cima O interessante É plantar Partes Que tenham Essas partes Aqui Olha Que é onde Vai nascer As raízes Olha Em todos Agora Agora Eu vou colocar O substrato Aqui nos vasos Esse substrato Aqui eu faço Para todas As plantas Aqui A única coisa Que eu faço É alterar A quantidade De De adubo Se eu quero Que a planta Floresça Aí eu vou Colocar mais Farinha de osso Se eu quero Que a planta Crie mais folhas Aí eu vou Colocar mais Esterco Eu só Altero A quantidade Mesmo Quando eu tenho Areia grossa Às vezes eu uso Dependendo da planta Também Aí eu coloco Um pouco A colher Que eu usei Para fazer a medida É essa daqui Uma colher De jardim Eu fiz a medida Da farinha de osso E da farinha de casca De ovo A farinha de osso E a farinha de casca De ovo Eu também faço Elas aqui Eu não compro Eu mesmo faço Se vocês quiserem Eu faço um vídeo Depois mostrando Como que eu faço Aí vocês comentem Se vocês querem Que eu faça Coloquei substrato Agora eu vou plantar Vou colocar Vários galhos Assim No mesmo vaso Só que eu vou colocar Eles separados Assim Depois vem Completo Com um pouco Mais de substrato E aí E aí Na primeira semana eu vou deixar esses vasos aqui embaixo da copa dessas árvores e vou ir mantendo substrato úmido. Aí depois eu vou passar para receber um solzinho. Para receber um solzinho da manhã. Se vocês quiserem ver o resultado dessas mudas aqui, já se inscrevam e ativem o sino de notificação. Agora é só molhar e manter o substrato úmido até os galhos enraizar. Na primeira vez que vocês forem plantar, sempre molhem bastante até umedecer toda a terra do vaso, todo o substrato. Agora é só aguardar as mudas enraizarem e depois eu mostro o resultado. E olha a quantidade de substrato que sobrou aqui. Já vou guardar para plantar as próximas plantas aqui no jardim. Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Se foi útil para vocês, compartilhem com mais pessoas. Se inscrevam aqui no canal e nos encontramos no próximo vídeo.